Uma fase velha, negativa, de muita luta, tá ficando pra trás. Agora Deus tá trazendo pra você uma fase nova, aonde você vai prosperar, aonde você vai crescer, aonde você vai ter paz, aonde você vai caminhar dentro de uma concordância de felicidade com Deus. Então todo processo, irmão, de uma transição de uma fase pra outra, ela traz dor. Então é um processo muito complicado, você tá mudando de fase, tem um monte de coisa errada acontecendo e Deus falando, não, é uma fase nova. Aí você fala, mas como que é uma fase nova, se tá dando tudo errado? Se eu tô só vendo dor, coisa ruim, as coisas não estão fluindo do meu jeito, as coisas estão estranhas. Por que que tá acontecendo tudo isso? Porque é um processo de transição. Então é uma fase, sabe, ruim ficando pra trás e uma nova surgindo. Então vai haver um turbilhão de coisas negativas acontecendo, mas não quer dizer que a sua vida vai estagnar ou parar por ali. Esse processo ruim que tá acontecendo já é fim de ciclo, já tá acontecendo as coisas ruins pra cortar, pra chegar as coisas novas. Você tem que tá com a mão desocupada pra receber o novo, com a mão ocupada não dá. Então é um processo que aos teus olhos você vai falar assim dela, mas parece que tá tudo dando errado, que nada vai mudar. Não, pelo contrário, já tá dando tudo errado que é pra cortar, mudança de ciclo. Então vai ficar pra trás aquilo que é negativo, pras coisas positivas começarem a entrar dentro da sua história e ocupar espaço. Então não tem nada errado com o que você tá vivendo, tá dentro de um processo que Deus tá no comando. E dentro desse comando ele tá levando você pra uma grande vitória. Então não se desespera diante do processo. O que aos seus olhos é errado é um processo de transição. Aquilo que tá dando errado aos seus olhos é uma mudança de fase. E você precisa crer nisso. Então deixa Deus agir, deixa Deus tirar tudo aquilo que é ruim, negativo, tudo aquilo que te atrasa, te atrapalha. Porque a fase nova dentro desse processo já tá surgindo. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.